Eu queria dizer que isso aqui não é efeito de xampu genérico, não, é proproposital. Proproposital. O que você fez nesse cabelo? Tem que começar por aí, não dá pra ver você. O que eu fiz, cara? A Laskin fez um saldo... Tu posso falar naquela frase de mãe, assim, pra você? A minha mãe não viu a minha mãe. Ah, mas ficava tão bem com esse cabelo, com o cabelo anterior. Não é esse que eu conheço, né? Só cabelo. O cara desfiou, assim, passou parafina. Estou jogando água, sai tudo. Desmancha, né? Acho que não. Não? Não, acho que é só arrapando agora. Não acredito. É. Arrapando com a cabeça? É, acho que isso aqui eu não vou conseguir desembarassar. Não vai ser, imagina. A tua esperança é essa? É, eu gostei, achei mais parecido comigo, assim, espenteado. Tudo bem, tá interessante, tá muito interessante. Interessante é a palavra que eu mais ouço. Mas é a única possível. Esquisito que eu não convido, não. Esquisito que eu não tiver coragem. Só pelas costas, assim. Mas isso é que eu falo que tem uma dinâmica muito grande. Amanhã você pode acordar pensando diferente aí. Quando uma vez eu raspei o cabelo, a reação foi mais violenta, assim, com essa aqui, pessoal. Tem o ícone já, né? Que coisa do... Tem uma porção, assim... De suicídios? Não, é uma porção complicada com o cabelo. Já raspou, agora passou parafina. Sabe o que que é, cara? Agora, por exemplo, eu estou, pô, 25 dias fora de casa, em hotel, assim. E hotel, engraçado, tem muito espelho em quarto de hotel, né? Onde tu levanta, tu vai ver a tua cara, assim. E enche o saco. É, tem mais espelho que no quarto, gente. Aí eu vou fazer esse lance dread, assim. Mas, por incrível que pareça, eu estou gostando. Mas eu volto a dizer, está interessante. Está interessante, né? Eu só não gosto da ideia. Eu posso te dar um endereço, tá? Não, não. Não, deixa. Não, deixa. Não, deixa. Não, deixa. O personagem da Globo, também. O personagem da Globo, também. Não, 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 não. Eu falto numa pesquisa, tentando descobrir que o Heg nasceu na Alemanha, mas parece que foi na Alemanha. É, nós também. Temos aí, nosso Humberto Marley. Ah, meu Deus, vamos lá. Dez Mil Destinos. Dez Mil Destinos. É o décimo segundo disco da banda. A gente gravou ao vivo agora em São Paulo, em Março. E 15 músicas gravadas ao vivo e 4 em estúdio. 4 inéditas, né? Duas minhas e duas regravações. Uma delas é a Rádio Pirata, do RPM, que eu acho que tem o clipe aí. E outra é Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque. Quando o Carnaval Chegar? É. A princípio é engraçado. Eu queria gravar Deus lhe pague, né? Puxa aí. Pô, pra gravar Chico, né, tu toma banho, se penteia, se paga, no final, pô, é Chico. A gente ensaiou um monte. Não, vamos fazer heavy metal, pô, mas heavy metal. Fica tudo super conceitual, assim, né? Mas, enfim, gravamos, Deus lhe pague, tava certo. Aí, um dia, no estúdio, eu fiquei rolando o som, assim, comecei a cantar Quando o Carnaval Chegar, todo mundo... Pô, essa ficou mais legal. Eu disse, não, de jeito nenhum, a outra que a gente ensaiou, tal. Não, não, essa tá mais legal, tal. Acabou ficando Quando o Carnaval Chegar, que é meio assim... Tem o clipe dela? Uma homenagem. Não, ela ainda não. E não é muito frequente, assim, lance de regravação na História dos Engenheiros. A gente tinha uma... Em dois discos foram só sete, assim. E é sempre uma homenagem, né? Eu gravei Belchior, Gaúcho da Fronteira, Os Incríveis, também, que é uma banda que eu adorava quando eu era garoto, assim. E, pela primeira vez, eu tive vontade de gravar alguém na minha geração, assim. Ano passado, eu participei de dois tributos, um ao Cazuza e um ao Renato Russo, que viraram especiais multishow. E ali nasceu vontade de gravar alguém na minha geração, assim. Aí, por isso, eu gravei RPM, assim. Tava a fim de gravar uma banda que eu não estivesse mais nativa, tal. E gosto muito do trabalho do Paulinho escrevendo, assim. Então, a história dessas duas gravações é essa. A do Chico, uma homenagem, né? A quem formou todo mundo, tal. E RPM é a primeira vez que eu gravo aqui na minha geração. É legal essa sensação de que passou o tempo. E você ouviu o Chico? O Chico faz parte das suas lentes. Pra caramba, pra caramba. E ouço ainda hoje, assim. Eu gosto muito, assim, além da música dele, da persona dele, que é bem desglamorizada pro meio, assim, da música pop, né? Eu acho tão bacana isso, assim. E gosto muito dele. Mas é uma pressão, assim. É muito gostável mesmo, né, Rui? Você que é mais amigo, assim, de pé? Eu sou amigo dele, adoro isso. Joga o futebol razoavelmente. Foi ele que acabou com o teu joelho, ou não? Não, não foi ele. Não, não foi ele. E agora, quando acaba a perada, ele fica agradecendo a Deus, né? Depois do chuveiro lá. Obrigado, senhor, pela minha rótula. Obrigado, senhor, pelo meu... Eu joguei. Obrigado o joelho lá. Eu joguei uma vez. Eu ia inteira. E ele agradecendo, né? Engraçado mesmo. Agora, todo mundo dá passagem pra ele quando ele joga, né? Eu joguei... Tá, tá, tá. Eu passei isso. Eu passei isso. Eu, senhora, pô... Imagina se eu tirar a bola do Chico Buarque. Outro joguei, me disse isso aqui mesmo. Eu joguei, tava o Fagner jogando também. Foi o Fagner que falou isso aqui, olha. E é engraçado, tá jogando bola, tá acostumado com aqueles gritos, né? De moleque jogando bola, ouvia a voz do Fagner, assim, passa a bola. É super engraçado. É melhor isso do que a bola, provavelmente, né? O jogo. Pô, a gente sentiu uma estrela, né? Os caras, assim, dá vontade de sair batendo foto. Pô, o Amael e o Chico aqui. Bom, já começou a ter parado de show pra lançar o disco? Como foi antes que eu vi, a gente nem parou de fazer show pra gravar, né? A gente, semana seguinte, já tava na estrada e as captagens a gente fez quase todas. Estamos chegando agora ao Rio, a gente faz esse fim de semana Canecão, sexta, sábado e domingo. Vai abrindo o show, vai ter uma banda daqui, Autoramas, que é muito legal. O Paulinho e o Paulo Ricardo vai participar do show. O Borghettinho participou da gravação e fez o show lá em Porto Alegre. A gente tá tentando trazer ele, não é certo ainda. E ele tocou mesmo muito com a gente. Ah, você trouxe ele ao Rio, ele não veio aqui. Eu acho que eu... Ah, olha aí, mais um motivo pra ele ver. Porque eu sou louca pra ele ver aqui. Tá ouvindo o Borghettinho. Pô, pra tirar o índio de casa não é fácil, né? Mas nunca é aqui ainda. Só consegui no tempo do globo. Ele é genial. Ele tocou duas músicas pra gente, toda fã de poder e fã de boleto. E eu liguei pra ele lá, eu tinha gravado uma demo, perguntei, pô, tá afim de ensaiar? Ele, não sei se tu quiser. Eu prefiro não ensaiar, vamos fazer na hora lá. Tá, tudo bem. Mas eu pensei que ele ia chegar um dia antes, na hora, mas peronomult, né? Cara, o cara chegou em cima do show, assim, a gente não tinha ensaiado, mas, pô, mandou super bem. E a gente gravou três shows, o difícil foi escolher, assim, qual take, porque também ele tocava diferente, cada vez uma a uma jogada. Mas matou a pau, um grande músico. Se ele vier, eu vou fazer ele passar. É, hoje eu já vesti, tá legal. Mas o disco já tá na rua? Você tá dizendo que não parou de fazer show? Tá na rua. É que a gente tá na estrada direto, né? A gente gravou ele em março. Ele saiu durante? É, eu desci só pra organizar isso pra mixar, porque o técnico a gente trouxe é um argentino muito legal. Mas fim de semana seguinte, tava fazendo show. O disco já tá, já saiu, já tá nas lojas. Saiu também VHS, porque foi um especial da MTV, com o mesmo show. E agora, no fim do ano, sai um DVD com uma compilação de clipes também. Quem se interessar por engenheiros, não tem desculpa pra não comprar as coisas. Tem todos os formatos, né? E tem, inclusive, o ex, Humberto Guerra. Esse é meu irmão. É que eu tenho pé na África. Ele não, ele é da Alemanha mesmo. Olha, não sou mais parecido comigo mesmo, assim, agora. Diz a verdade, aqui, ó. Quem é mais parecido comigo? Ah, eu gosto do outro capim. Ó, mas pode até gostar, mas não pode dizer isso ao vivo, assim. Acabei de fechar de vender 20 mil discos. Dá pra editar isso. Gente, mas o disco independente do cabelo é o melhor. Afina a flor do gênero da Bahia, tá? E se quem gostar do cabelo liso, daqui 5 anos, seu rapaz, tá igual. Ele não vai aguentar 5 anos, assim, não. Porque daqui a pouco ele já vai ficar nele. Ele vai fazer uma nova capa opcional agora. A capa opcional, né? É, pode fazer. Ele já fica amassando a capa, porque é mais... Quase um tempo de quarto de hotel e ele muda tudo. Muito! É mais uma pequena temporada, ele não vai aguentar tudo bem. Muito espelho, ele vai falar, não, mas tá esquisito. É bom não ter que pentear, é uma beleza. É, sabe, pensa a vantagem. Se não der piolho, eu vou ficar com tempo. Chocou!